10%? É, esses 3% acontecessem. Muito difícil, muito difícil. Mas o que que aconteceria? Você acha que, tipo, desbende 100%? Não, com todo respeito... Não, mas eles vão ter, vai ter um jogo de desempate, na segunda-feira. Eu tô falando assim, caso aconteça, se a Laude não vier o campeonato, tá. Não, mas entenda. Vai acabar independente. A Laude é campeã, penta campeã, desbende. É, vai dar desbende porque vai acabar pela questão do croque, né? Sim, mas assim... Por exemplo, poderia sair, tipo, os coreanos, trazer outros dois coreanos? Podia ser os coreanos e trazer dois BR. Eu vou dar uma opinião. Será que você perguntou isso aí? e você cutucou uma situação delicada. Primeiro, se você olha... Vamos falar de Laude já, né? Sim, sim, vamos de Laude e PEN agora que são os dois times que faltam. Então, de Laude, eu acho que aconteceu que a gente... Se você pegar o podcast que a gente fala no começo da temporada, eu dei um alerta, mas nem eu acreditava, pra ser bem sincero. Tanto que até no programa eu falo. Que era a questão do croque, porque dessa vez, de fato, era o último split do croque. Então, não tinha como fugir. Se você vai fugir do exército, você vai ser considerado desertor e ninguém que é isso. Ainda mais na Coreia, que você é muito relevante. Mas, enfim, eu falo nesse programa que, geralmente, o último split de coreanos antes de ir pro exército é ruim. Eu consigo te dar 10 exemplos, 15 exemplos de coreanos que fazem o último split deles e, assim, é horrível. Por quê? Por que que acontece isso? Porque na mente deles não tem progressão. Então, se você não estiver fazendo o seu melhor split nesse final, que normalmente você acaba não tendo essa garantia, né? Começa a se cobrar, você entra numa armadilha psicológica. E ainda tem a preocupação do futuro, né? Pô, eu vou ter que ir. O que é que eu vou fazer depois? Meu Deus do céu, minha carreira acabou. É uma preocupação muito grande, que junta com todo o resto de esporte, e que eu achei que não fosse pegar a Laude, porque eu sentia que eles estavam muito fechados. Você mesmo falava isso, né? Que é um time muito fechado. Pegou. Pegou, pegou, pegou forte. Pegou forte e ainda teve o mix, né? Teve o temperinho, que foi a mudança de meta. A mudança de meta fez com que o Croc talvez tivesse que ter uma postura mais central do que nunca, no momento que talvez ele não estivesse no melhor momento. Então, forçou ele a se escancarar nesse sentido, e tem jogos dele ali que ele tá irreconhecível. Sim, esse último jogo agora foi muita gente falando, né? Um dos piores jogos, assim, o pior jogo do Croc, acho que o pior jogo do Croc, e um dos piores jogos, assim, de caçadores em geral, dos grandes caçadores, é porque teve também Diamond Proxy. Não, teve, mas... Meu ídolo, mas fazendo muita merda aqui no Brasil. Um jogo muito ruim. Claramente, erros de sinergia que a Laud não cometia. E traz um caminho muito estranho pra Laud. Porque tem como meta mudar de volta? Tem. Mas, por um tempo, vai ficar desse jeito. Vai ter que jogar esses próximos jogos desse jeito. E eu acho que os próprios jogadores, eu tinha uma entrevista pra você que eu só não vi ainda, mas... Foi ontem. Eu só li o título, eu não consegui... Ou se perdendo o personagem. Ah, gente, se perdendo o personagem. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, sim. Porque o personagem era o quê? Vamos trollar um pouquinho o início. Tem essa entrevista aí, quer ver? É que toda, eu não sei se... Vamos ver um pedaço, bota aí, zero, é a primeira. Eu queria ver depois, mas tá bom. É que você faz perder conteúdo... Não, mas aí você vê depois de novo. Você deixa tocando lá, você abre e deixa tocando. O conteúdo do Shep é um dos conteúdos de almoço e janta, meu. Então... Vai ser só o pedaço da do Tim. Essa da do Tim tem 12 minutos do Cio, tem... A maioria eu já assisti. Não sei quantos minutos de selagem. As outras eu já assisti. Jojo falando merda. Essa eu já assisti. Mas a do Tim eu não tinha assistido. Eu coloquei ontem, mas por alguma razão eu não... Tava ali, não foi. Enquanto ele acha e achou. Tá aí. Senhor Tiago Sartori. E é um carrossel de emoções também, porque ele deu o penta dele, né? Então... E eu não gravei. Puto que eu não gravei. Pode dar play aí, zero. Mas não tem aquela transição de pitoque? Cara, vamos lá. É se vocês voltarem a vencer hoje de um jeito até um pouco mais convincente, mas você sente que... Pra vocês, foi convincente? Acho que essa é a questão. Pra vocês foi uma vitória boa ou ainda falta? Acho que não. Ainda falta. Não foi boa, tá? Eu sinto que... A gente conseguiu o piso que a gente queria. Cabe no nosso estilo hoje em dia. Mas a gente podia ter... Jogar mais rápido, sabe? Eu sinto que em alguns momentos a gente fica sem algum objetivo. A gente tem controle de visão. Só que a gente não toma uma decisão como time finaliza a play. Acho que tá faltando isso. O problema maior da Loud é esse, né? Enfim, acho que é mais isso mesmo. É tentar conectar um ou outro no mid-game e fechar uma play e pegar mais objetivo. Acho que depois, principalmente que a gente pegou todas a ter um deles, a gente deixou o game bem slow, bem slow, bem slow. E com a composição que a gente tinha não era um perigo. A gente tinha Jax com Arquiesel. E com o Jax gigantesco do robô. Exatamente. Mas em outros jogos poderia ser um grande perigo. Ainda mais porque um exemplo desse jogo é o Sky Tiazile. Então poderia ser uma ameaça gigante. Cara, assim, por que você acha que tá rolando isso? Porque isso que você falou aí não é um problema de gameplay que vocês estão tendo, sabe? Ah, não, a gente não tá conseguindo jogar por causa do método. Não. Você falou que é uma coisa muito mais de mesma página. Vocês são um time que estão juntos há um tempão. Então, assim, por que você acha que tá tendo esse problema agora, sendo que, sabe, vocês estão lá sempre? Cara, eu acho que por conta das mudanças que a gente tenta fazer pra melhor, obviamente, tanto de meta como estilo de jogo, às vezes eu acho que a gente acaba se perdendo no nosso próprio estilo. Em que a gente é melhor, em que a gente sai de melhor. Porque cada um tem só características do jogo. Eu como jogador, o croc, enfim. E às vezes eu acho que tentando tanta mudança assim, drástica, de meta, de jeito de jogar e tudo mais, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Então, esse momento acho que tá sendo muito importante pra gente voltar e ver o porquê a gente é bom, o porquê a gente jogou 4CBLOL, o porquê a gente é esse time que fez essa história aqui no CBLOL. E se a gente tá agora com o playoff, nessas últimas semanas. Acho que é muito bonito. Vocês falaram, desde que vocês voltaram lá do Mundial, desse negócio do MSI, do novo jeito de jogar. E aí tem muita gente que não tá entendendo esse negócio. Ah, esse novo jeito de jogar. Isso tem a ver com o tempo de jogo de vocês, como vocês enxergam o jogo e fazem de jogo nesse high tempo, é sobre isso. E devido ao fato de ter tanta coisa micro ainda pra corrigir, vocês não estão conseguindo aplicar o novo estilo de jogo. É o que eu tô, pelo menos, quando eu olho pra vocês, é isso que eu interpreto. Assim, jogo com todos os times lá fora e a gente conseguiu ver bastante estilo de jogo diferente. Sobre esse estilo de jogo diferente, eu acho que como a gente tava jogando antes, como a gente foi jogar pro seu último MSI, eu acho que a Teste foi um jogo bem parecido com o nosso. Sim, sim. Era um joguinho mais de controle de wave, jogando as três lanes, puxando e tudo mais. E tem outro estilo que a gente enfrentou bastante, a gente treinou bastante contra, que é a Team Liquid, o jogo dos caras aí. É um jogo aceleradíssimo. Tipo assim, junta um duas lanes, pega um torre. Então, eu acho que a gente tentou meio que achar um equilíbrio disso. Muitas das vezes, eu acho que isso acabou meio que... A gente se perdeu um pouquinho ali no personagem, sabe? Então, agora a gente tá retomando de novo as nossas características, no que a gente é bom, no que a gente sabe fazer de melhor, pra tentar voltar ao ritmo e colocar todo mundo na mesma fase. É, eu acho que já tá bom, né? Eu queria chegar exatamente nesse ponto aí. Então, é que, de novo, legal o Tito tá trazendo isso, mas... Pode parar. Pronto. Legal o Tito trazendo isso, eu acho que só o timing que... tá um pouco off, né? Porque... Beleza. Vamos voltar ao que a gente tava fazendo certo. Há uma semana do playoff. Sim. Se vai dar tempo, você não, porque, de novo, tem temperos a mais. Aconteceu isso todas... Eu até falo depois isso com ele, tipo assim, você já passou do tempo? É, porque já... Beleza, antes você conseguia fazer isso, porque claramente, vamos ser sinceros, vários dos campeonatos passados, especialmente o campeonato, o segundo campeonato, a segunda vitória da Laude, deira em diante, você olhava e falava, beleza, é um campeonato bem em Laude. Chegou no final ali, você conseguia entender isso. Uma outra aparecia, mas muitos problemas eram esses dois. Fazia uma gracinha, e embora. E esse campeonato de... E não tô falando que é só Pen, Laude, Kid, esse é o campeonato de Pen, Laude, Kid, Kabum, possibilidade de Red, possibilidade de tudo. É que esse é um que não tem essa... Essa mercy, essa piedade com... Sendo bastante sincero, é o campeonato de Pen, Laude, Kid, Red, Kabum. Qualquer coisa pode sair daí. Qualquer coisa. Vocês acham que pode pesar um pensamento que funciona assim na cabeça dos jogadores da Laude? Eles tinham... Eles voltaram do MSI com essa ideia de ter um novo estilo de jogo, de... alinhado com o Stardust, se prepararem pra ir pro Mundial pra fazer algo diferente do que eles fizeram das últimas todas as vezes que eles foram pra um cancelário internacional. E no decorrer do split, não. Eles jogaram pior do que estavam jogando. Então eles talvez possa passar na cabeça a vontade de nem ir passar o ódio de tomar surra de novo? Não, não. Isso jamais. Isso jamais. Isso é o contrário. Tipo assim, só pra deixar bem claro. E não é que eles jogaram pior. Eles jogaram com o estilo que eles não têm a mesma familiaridade. E eles nem conseguiram encaixar esse estilo. Porque o que é esse estilo? Tem muita gente... Eu até pergunto isso pra ele. É a pergunta depois dessa aí. Porque muita gente não entendeu o que é esse estilo. Ah, esse estilo novo da Laude basicamente é jogar no tempo do mapa. Eles aprenderam, pelo menos eles sofreram com e estão tentando trazer pro jogo deles o tempo. High tempo, sabe? E ficar jogando pra compensar o mapa que é o jogo Prime. É você entender como é que funciona o tempo do mapa e aproveitar 100% dele. Você não give a wave, você compensa, você trade, você tá no mapa o tempo inteiro pressionando, volta no tempo certo, mas você faz cobertura pra você não perder XP, não perder recurso, não perder ouro. Isso é o jogo que os melhores do mundo jogam. Só que é muito difícil de jogar assim. E aí, eles nem conseguiram fazer isso porque o micro deles já tá embolado. Sabe? Então, o novo estilo Laude a gente nem viu direito. Porque eles estão tentando aplicar, só que eles não estão conseguindo aplicar porque eles estão jogando mal. e aí o fato de eles estão jogando mal tentando aplicar um negócio novo vira um apocalipse. Mas você não acha que isso desanima? Mas pra não ir pra ser campeão? Foda-se, cara. É que depende porque você tem que entender que tem um contexto. Desanimaria qualquer time, agora não desanimaria a Laude múltiplas vezes campeão do Sabelol. Tipo, você tem ainda essa muleta e de novo, histórias e recorrências. É o eterno retorno da Laude nesse caso, né? Que todo split é a mesma coisa, eles começavam mal mas se ajeitavam depois. Então, fica lógico a ideia de que tá, mesmo se a gente jogar nesse esquema diferente e começar mal, a gente vai recuperar depois. E de fato, cara, existe a possibilidade de chegar uma semana a possibilidade no playoff e eles começarem a chutar bundas. Encaixou e eles matam o playoff tranquilo, ganham todo mundo e vão acabar de novo. Pode existir isso? Pode. Mas de novo, nunca houveram tantas red flags em relação a Laude como agora. Sim, sim, sim. Porque essa ideia do croque, você viu o croque desse jeito no internacional. dele quebrando mesmo, emocionalmente. E aí, inclusive, até tem no timing que eu coloquei aí o meu querido, que é o do croque, é o primeiro que eu mandei. É só ver a imagem, tipo, um negócio que assim, ao mesmo, você vê a de, não sei se chegou a ver, porque talvez você não tenha visto. Eu vi, eu vi. Mas se ele achar o tempo, a gente coloca ali. E assim, claramente aquilo ali não é normal, gente. Não, não. Eu fiquei mal preocupado, eu tava fora do jogo, tava com a Feifa na hora, que a Feifa foi pra passar o dia lá comigo no CBLOL. E aí, quando eu vi aqui no telão, eu falei, já volta, mas eu levantei pra ir falar com ele, cara, porque eu fiquei preocupado, ele tava bem mal. Ele tava bem mal. e reconheceu. E reconheceu.